Fala, o que que tá acontecendo com você, minha filha? A minha mãe tá meio proibida usar telefone É, filha Mas, deixa eu te perguntar Sabe o que que eu ia falar com você? Ela se deixa dois dias, não os dias que fosse preciso É, e quantos dias são precisos, filha? Tem que ser um Tem que ser quatro, não dois É, quatro, quatro é o suficiente? Aham É, mas ela não tá preocupada com você, não? Eu tô muito triste, ela tá me pecando Ela tá o que? Me pecando Tá te pecando, filha? Mas por que tá te pecando? Não sei Ontem eu tava no Youtube, aí depois ela tirou no Youtube É mesmo? Aí eu fico com a minha vida tão triste É O que minha mãe faz é ficar de cacheculo, que eu não sou o vídeo da Bárbara É, não bota o seu não? E você, Catarina? Você tá de cachigo também? Não Não? A Lala, agora pode assistir isso daqui que eu tô mostrando pra ela É? Lala, fica triste não Eu já tô mostrando Mamãe, mamãe, mamãe tá conversando Mamãe vai, 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 vai conversar com você Tá? Vai, aqui, fecha a perninha pra vovó Fica comportadinha, isso, comportadinha Mas, mas você vai, agora vai ficar bem? Tira o dedo do nariz Vai ficar bem agora? Vai? Vem pro web Então tá bom Manda um beijo pra mamãe Manda um beijo pra mamãe Fala, mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo É, eu vou ser comportada Eu vou ser comportada E não vou chorar mais, assim Não vou chorar mais, assim Porque ela é caneta, Lala, Lala É, gente, ela tava triste Porque ela não tava podendo mexer no telefone Mas agora ela vai ficar legal Aí, chegou a mamãe Aí, fala pra mamãe Que você ama a mamãe É, eu vou ser lanchado É, eu vou ser lanchado É, eu vou ser lanchado É Que você também pegou no seu telefone Só no sábado do meu Porque o telefone faz mal Criança não gosta de telefone Telefone de criança agitada Deixa a criança nervosa Viu o que a mamãe tá falando Não tem um monte de coisa Viu? Você não brinca mais com suas coisas Não pega o seu livrinho mais pra ler É Você não lê mais Por isso Então não tem limite Criança no telefone Vamos sentar aqui Você agora vai entender, mamãe, não vai? Vai entender, mamãe? Não, eu deixo nem barba, né? Então tá bom Eu deixo barba ou não? Não, eu deixo barba ou não? Um dia que faz Então tá bom Dá um beijo na mamãe Dá um beijo na mamãe Vai lá, vai lá Dá um beijo na sua mamãe Lavínia, vai lá Dá um beijo na mamãe Ai, que lindo Mamãe tá Vai passear Você perdoou, né? É, gente, gente Vai passear Vai passear pra hoje É, Lalazinha Manda beijinho agora Diz que você tá bem Eu tô bem Então tá bom, gente Beijo Tchau 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 Tchau